Olá, bem-vindes todas, todos e todes ao encontro de encerramento da programação do dia M de 2021, nossa festa de aniversário de Karl Marx, que acontece pelo segundo ano em quarentena. A programação é realizada pela Boitempo, a Casa Editorial de Marx e de Engels no Brasil, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo e da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. No encontro de hoje, transmitido simultaneamente pela TV Boitempo e pelo canal Tese Onze, teremos uma conversa entre Correio Saito e Sabrina Fernandes, com mediação de Guilherme Prado. Essa atividade marca o lançamento da edição brasileira do livro O Ecosocialismo de Karl Marx, obra escrita por Saito, com apresentação de Sabrina Fernandes, que recebeu o prêmio Deutsche Memorial de 2018. Termina hoje a promoção do dia M, que começou no último dia 3 de maio, em que todos os livros publicados pela coleção Marx Engels da Boitempo, além de uma seleção especial de obras sobre marxismo, estão com descontos de 20% a 40% em nossa loja virtual e em livrarias parceiras de todo o país. Quem adquirir livros nesse período no site da Boitempo, receberá cartões postais e marcadores exclusivos, além de um belíssimo cartaz com ilustração de Cássio Loredano, para compras acima de R$ 100. Para quem preferir ler em e-books, termina hoje também a promoção em que todas as versões eletrônicas das obras de Marx e Engels estão à venda nas principais lojas do ramo, com preços de R$ 1,99 a R$ 19,90, além de desconto de 30% sobre nossos e-books a respeito do marxismo. Convidamos a se inscreverem em nosso canal no Telegram para receber notícias de nossos livros, eventos e autores pelo link t.me.boitempo. Quem se inscrever ainda hoje receberá um pacote especial de figurinhas marxistas para usar em seu celular. O encontro de hoje marca o lançamento do livro de Correio Saito no Brasil, O Ecosocialismo de Karl Marx, Capitalismo, Natureza e a Crítica Inacabada à Economia Política. O trabalho por trás de um livro é frequentemente invisibilizado, então gostaríamos de registrar o trabalho de tradução de Pedro Davolio, com edição e preparação de Tiago Ferro, coordenação de produção de Lívia Campos, assistência editorial de Carolina Mercês, revisão de Carmen Costa, diagramação de Mika Matsuzaki e capa de Maicon Mery. O texto de apresentação é de Sabrina Fernandes, a orelha é de Murilo Vanderlán e a quarta capa é de Kevin Anderson e de Mikael Heinrich. Gostaria de aproveitar esse último encontro do GAM para nomear também a equipe de comunicação que tornou esse ciclo realidade. Marisol Robles, Jéssica Soares, Arthur Renzo, Eleni Andrade, Marina Valeriano, Isabela Meucci e também agradecer a toda a equipe da Boitempo que está por trás de tudo aquilo que a gente tem feito nesses últimos 25 anos. Passo agora a palavra para Guilherme Prado, que mediará a conversa. Guilherme é professor, pesquisador, mestre em ciências humanas e sociais pela UFABC e fundador e cooperado da Livres Coop, Rede Agroecológica de Produção e Consumo. Bom debate para todos. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde para todos que assistem. Muito obrigado, Kim, pelo convite, pela apresentação. Parabenizo também a Boitempo, essa editora necessária, afinal é mais um livro também muito necessário, O Ecossocialismo de Karl Marx, que a gente está aqui hoje para debater sobre. É uma honra muito grande participar dessa discussão, até porque eu, como trabalhador associado de uma rede agroecológica que busca criar uma economia sem atravessadores, sem agrotóxicos, sem exploração, de alguma forma já consigo e tento colocar em prática esse ecossocialismo real que a gente tanto precisa. Então, para mim, é um prazer muito grande estar nessa discussão aqui hoje, também porque é mais um aniversário do velho barbudo, esse espécime tão necessário para entender a realidade. É também muito especial esse debate, esse debate quente, porque estamos num planeta cada vez mais quente, em meio a uma crise da vida que já ameaça pelo menos uma em cada oito formas de existência. Estamos em meio à grande aceleração de uma extinção em massa. Então, estamos no meio de um debate quente numa nova era geológica. Seria o antropoceno, ecoceno, capitaloceno? Será que é o capitalismo o grande motor por trás disso? Bom, não vou ser eu que vou responder isso. Vão ser os nossos panelistas aqui, os nossos parceiros e parceiras que vão estar debatendo esse momento tão crucial para a gente. Um deles é o Correi Saito, que é professor associado de economia política na Universidade de Osaka, no Japão, e está aqui com a gente para estrear esse novo livro, O Ecossocialismo de Karl Marx, em parceria com a Boitempo. Também vamos ter a Sabina Fernandes, uma pessoa muito especial para o nosso público brasileiro, que é doutora em sociologia, fazendo pós-doutorado agora, com a Fundação Rosa Luxemburgo e a UNB, e autora de Sintomas Mórbidos e Se Quiser Mudar o Mundo, além de produtora da Tese 11. Prazer imenso estar com vocês, que seja um ótimo debate. Vamos lá, o Correi Saito agora para abrir esse nosso debate de hoje. Oi, muito obrigada pela sua introdução, e muito obrigada ao Boitempo por publicar meu trabalho em português. Eu me sinto muito orgulho de que eu sou o primeiro autor japonês para publicar o Boitempo. E hoje é uma oportunidade tão boa de ter essa conversa com a Sabina, que é o mais famoso ecossocialista no Brasil. Então, eu estou bastante emocionado com o meu evento hoje. Então, em esta apresentação curta, eu vou apresentar algumas das principais ideias do meu livro. Então, basicamente, hoje, como apenas falamos sobre isso, estamos na época do Antropoceno, e o Antropoceno é caracterizado pela crise global ecológica. e não há mais natureza como assim, porque a atividade humana ou a atividade capital entretanto cobrou a surface do antropoceno. E o Bill McIbane falou uma vez sobre o fim da natureza, mas o que estamos mostrando é realmente o fim da civilização. Então, depois de 20 ou 30 anos de fim da história de Francis Fukuyama, nós estamos mostrando um fim totalmente inesperado, o fim da civilização humana. Essa é uma forma realmente inesperada de fim da história, mas isso é real na frente de uma grande profundidade de crise ecológica na forma de mudança climática, desertificação, erosão e extinção de espécies. E é por isso que nós falamos muito sobre a necessidade de uma revolução ecológica, porque, você sabe, um exemplo é a emissão de carbono que deve ser reduzida a zero por 2050. Se você quiser manter a temperatura de 1.5 em 200 anos, 21 anos, mas o problema é que o sistema existente não pode realmente oferecer nenhuma solução efetiva para reduzir a emissão de carbono a zero por 2050. É por isso que muitas pessoas começam a falar de mudança de sistema de mudança climática e não a mudança climática, porque esse sistema de acumulação de capital e de crescimento econômico é simplesmente incompatível com as fronteiras planétricas. Mas a pergunta aqui é qual tipo de revolução ou qual tipo de mudança devemos nos apoiar? Hoje, nós falamos muito sobre o Green New Deal ou o Recovimento de Green, e esse tipo de coisa, mas basicamente o que é assumido é um tipo de mudança de sistema de mudança de um capitalismo ou de um neoliberalismo de um neoliberalismo de um capitalismo mais tamedo, verde. Então, o sistema não realmente muda realmente, mas pelo menos nós acabamos a austeridade neoliberal e o capitalismo financeiro. Na verdade, nós ouvimos também sobre a grande recuperação, e a pandemia realmente mostra por que não podemos realmente lidar com essa crise no neoliberal regime. E, na verdade, o capital está vendo a nova fronteira da expansão por investindo em energia verde, em energia renovável, ou em ferramentas de elétricas, etc. Mas o risco aqui é que uma expansão do mercado e até o capitalismo provavelmente simplesmente reforceria o modo de viver imperial que foi anunciado por Ulrich Brandt e Marx Fissen. Então, isso simplesmente criaria um espaço para obter um novo tipo de compromisso econômico entre a classe capitalista e outras subordinadas classes por aumentar um novo tipo de crescimento econômico na investição verde. Mas isso simplesmente iria destruir o ambiente no sul global e as pessoas vivendo em muitas outras áreas do mundo. Então, o que precisamos reconhecer é que não há o capitalismo funcionando ou mesmo funcionar no futuro, mas o problema é que o capitalismo não é rápido para lidar com a crise climática. Tanto que o capitalismo é o principal objetivo do capitalismo, não é compatível com o metabolo longo-term universal da natureza. E, nesse sentido, eu me preocupava sobre o Green New Deal porque o Green New Deal pode simplesmente acabar fortalecendo o imperio ecológico imperialismo e também o intercâmbio do intercâmbio sem equilíbrio de trabalho, ressourcimento e dançamento e dançamento. E o que vai acontecer é, como eu disse, reduzir a emissão do sul global é realizado apenas por um mais intensivo e extensivo roba da natureza no sul global. Na verdade, o preço do britânio, cobalt, e níquel estão todos crescendo e isso vai ser mais intensa sob a competição dos Estados Unidos e do capitalismo e do chinês. O que vai acontecer neste cenário é que a acumulação capital pode continuar por investimentos em tecnologias verdes. Mas, tanto tempo que mantemos este tipo de sistema econômico e do crescimento econômico, não é possível de desenvolvimento livre e sustentável humana. A crise econômica pode ser posturada, mas a crise ecológica vai ser simplesmente pior. Nesse sentido, não vou realmente falar sobre a possibilidade do capitalismo hoje. Mas o ponto é que não podemos acreditar na sustentabilidade do capitalismo verde, precisamos ser muito mais radicales. É por isso que eu acho que muitas pessoas falam sobre ecosocialismo ou outras pessoas falam sobre degrossos. E até hoje Naomi Klein criticiza o neoliberalismo, mas ela também fala sobre ecosocialismo como a melhor alternativa para garantir o survival humano. E eu acho que isso é um passo para o radical ecológico política que foi perdida nos últimos 30 anos depois do colapso da União Soviética. E nesse contexto, Marx também reviviu. E as pessoas falam sobre Marx até no Japão recentemente. E isso é novo, porque muitas pessoas criticam Marx que ele não é um pensador ecológico. Ele é impossível. por isso, é por isso que muitas pessoas denunciam o notorioso produtivismo ou prometheanismo. É basicamente uma ideia de misturar a nature como condição da liberdade humana. Então, Marx, segundo esse tipo de visão, provocou o absoluto crescimento de forças produtivas e o absoluto desenvolvimento de tecnologias para que possamos manipular a nature e overcome qualquer tipo de limita. Mas isso não é toda a história. Como sabemos, espero que vocês sejam familiarizados, as pessoas como Paul Barquet ou John Bellamy Foster ou Joel Cobel e há muitos ecossocialistas nos Estados Unidos especialmente. Eles rediscoveram a ecologia E enfatizaram a importância do projeto de economia politica para qualquer crítica ecológica, porque sem esse tipo radical crítica do capitalismo, nossa crítica ecológica vai simplesmente subsumir para capitalismo. E é por isso que muitas pessoas estão falando de crítica sistematica do capitalismo desde uma perspectiva ecológica, mas ao mesmo tempo há muitas críticas, novos críticas contra Foster's visão ecológica. Um exemplo é Jason Moore, por exemplo, mas também outros disseram que John Bellamy Foster exagerou o interesse em ecologia e seu carácter sistematico. Então, Foster e Barquet se juntaram algumas passagens de letras, manuscritos e outras escrituras, para que se olhe como se Marx fosse ecologista. Mas no meu trabalho, no meu trabalho de Karl Marx Eco-socialismo, eu tento refutar essas novas críticas por olhar os notifícios publicados no MEGA, o Marx Engels Gesamt Ausgabe, esse é novo trabalho completo de Marx e Engels, e esse MEGA publicou notifícios, e eles contêm muitos escritos de livros naturais científicos. Marx foi conhecido com Eustos von Levy, sua crítica sobre robberia da natureza, agricultura, mas Marx não terminou com Levy. Ele também leu muitos livros sobre deserciamento, mas também deserciamento, deserciamento da cora, doença, doença e extinção de espécies. E olhando esses livros, eu demonstrei que Marx completamente abandone o seu óptimo de progresso tecnológico, e em seus últimos anos, ele focou na metabólica como manifestação da contradicção do capitalismo. Ele não terminou simplesmente incorporando Levy, mas ele ainda vai além disso, porque ele leu muitos livros que criticaram Levy, e ele queria expandir sua crítica ecológica do capitalismo baseada na nova ciência disponível. Ele sabia que seu conhecimento da ciência era incompleto, e a ciência na época, claro, no século XIX, século XIX, ele também limitou, mas por isso ele continuou a ler novos livros, novos artigos e novos notícias, e ele continuou a notar nos últimos anos. Estes notícias estão disponíveis no mega, e por leitarem, como eu disse, podemos notar como o horizonte ecológico crítica expandiu depois de 1868 e nos últimos 15 anos de sua vida. Ele realmente abordou essas contradições ecológicas precisamente como resultado do desenvolvimento de forças produtivas. Ele não é produtivista mais. Ele vê que tecnologias são realmente o problema para o metabólico. E de uma parte, a tecnologia tenta melhorar, a nova tecnologia sempre surge, como geoengineering ou captura e armazenamento hoje. Mas o problema é que essas tecnologias criam novos problemas. Eles simplesmente mudam o rosto, então eles acabam criando uma pior crise no longo rosto. Marx está focando em ambos os lados, uma mudança tecnológica e, ao mesmo tempo, uma profundidade da crise ecológica. É por isso que ele estava perguntando o que vai acontecer com essas duas tendências contraditórias, mas ele estava convencido, no final, que, tanto que o capitalismo persistirá, a sustentabilidade e o desenvolvimento dos seres humanos não é possível. É por isso que ele demandou que apenas os produtores possam controlar suas interações metabólicas metabólicas com a nature de uma forma sustentável. E eu acredito que esse ensino básico é bastante fundamental para qualquer tentativa ecossócialista. não temos que assumir que Marx expliquei tudo. Ele sabia que sua teoria não completa. Por isso, eu disse que sua crítica não é terminada. Sua teoria é aberta a novas encontradas. Por isso, temos que desenvolver seus insights ecológicos mas baseado no que ele deixou no século XIX. E podemos construir uma nova visão do ecossócialismo na época da Antropocene para não acabar a nossa história. Muito obrigada. Obrigado, Correio, pela contribuição já estou cheio de perguntas aqui, ansioso para a gente fazer o nosso debate, mas antes disso, queria chamar a queridíssima Sabrina Fernandes, um personagem muito importante do ecossocialismo brasileiro, que eu tenho muita admiração, e que agora vai fazer alguns comentários para daqui a pouco a gente discutir. Sabrina, bem-vinda, bom tê-la aqui. Obrigada, Guilherme, queria agradecer também a Boitempo por propiciar esse encontro, por me colocar para fazer a apresentação desse livro que já conhecia há mais tempo, porque eu considero que o trabalho do Correio Saito surge num momento que é muito importante justamente para resolver essa contradição entre primeiro e segundo estágio de ecossocialismo que ainda brigam sobre qual é o legado de Marx sobre ecologia. Eu acredito que o livro O Ecossocialismo de Karl Marx ele concretiza e coloca um ponto final nessa dúvida, se haveria ecologia em Marx ou não. Então, aquela pergunta que o John Bellamy Foster começa ali a explorar em A Ecologia de Marx, eu acredito que o trabalho do Saito consegue finalizar muito bem, de forma a não deixar nenhuma dúvida aqui, e isso também permite que a gente siga explorando outras questões por aí, então, por exemplo, ano passado o Bellamy Foster lançou o Retorno da Natureza, The Return of Nature e com isso a gente pega um pouco mais de quais eram essas relações, o que a gente pode aprender mais com Engels, ano passado a Voitempo propiciou aqui um encontro também muito gostoso em relação ao Engels e a gente falou de dialética da natureza, a gente falou de anti-doing e falou da importância de compreender que a questão da ecologia ela está totalmente entrelaçada com a concepção do materialismo histórico e dialético, não é algo que aparece depois, mas as nossas grandes referências, Marx e Engels já tratavam disso, já eram muito curiosos sobre isso e eu acredito que é algo que traz a gente de volta para essa discussão de metabolismo, porque é isso que está em jogo. Quando o Saito apresenta aqui para a gente que é uma questão sobre o fim da história humana na Terra, o que pode acontecer com a gente, a gente está falando de metabolismo, o que nos permite viver e como nós mediamos a nossa realidade aqui. Então, é uma questão da nossa produção e do nosso consumo, como isso também é dialético, não dá para tratar de forma isolada e o tal do capitalismo verde, entre aspas, aqui, é uma perspectiva que muitas vezes tenta fazer um jogo dúbio, apresenta como se fosse uma questão simplesmente de consumo individual, então basta você corrigir algumas coisas do seu comportamento, muitas vezes isso é feito de forma moralista, coloca para a pessoa se sentir muito mal ali sobre o que ela faz e aí ela nunca vai parar para olhar qual que é o desperdício de água no agronegócio, ela nunca vai parar para olhar para as grandes emissões da indústria do plástico que na verdade enfia o plástico em todas as coisas, não é só no canudo, na hora de você tomar ali um suco ou algo assim, então distrai e ao mesmo tempo há uma distração do lado da produção porque além de trazerem essas falsas soluções como a questão do mercado de carbono, por exemplo, uma outra coisa que ocorre é que nós precisamos continuar com a provocação de falar sobre produtivismo, sim, mas compreendendo que não é porque Marx era produtivista, na verdade é porque há uma ala da esquerda que insiste que só existe uma forma de se industrializar, só existe uma forma de se desenvolver e que aí nós precisamos continuar extraindo recursos naturais porque essa extração, então aqui a gente vê uma diminuição, uma redução da natureza na sua forma como recurso, porque como recurso ela é extraível aqui e aí quando isso ocorre é isso que vai garantir a nossa soberania, é isso que vai garantir que nós possamos avançar com a classe trabalhadora e essa é uma confusão que nós devemos evitar, essa é uma confusão que ainda é viciosa na esquerda, sobretudo na esquerda marxista, porque se confunde muitas vezes o que foi esse processo de industrialização do capital com como deve ser o desenvolvimento socialista em si e é isso a gente vê aqui uma grande provocação que o ecossocialismo traz para a gente como uma corrente que é muito mais recente no decorrer do debate marxista, socialista, mas que trouxe essa curiosidade necessária de focar ali a ecologia como um elemento central do marxismo, eu acredito que nenhuma pessoa que se depara com essas duas obras lado a lado, a ecologia de Marx do Bellamy Foster e o ecossocialismo de Karl Marx do Correia e Saito consegue olhar para aquilo ali e falar não, realmente Marx era um produtivista, era um prometeano, ainda quem insista, mas eu gostaria que essas pessoas que ainda insistem nisso olhassem com maior cuidado para compreender que não há nenhuma possibilidade da gente pautar socialismo em terra arrasada. Então nós estamos aqui lidando com uma questão de condições, quais são as nossas condições materiais para poder falar de revolução, para poder falar de superação do capitalismo. E se a gente vai falar de superação do capitalismo, entra como nossa obrigação também superar os vícios capitalistas, a forma capitalista de lidar com a natureza. Então a gente passa a compreender que socialismo não é simplesmente a mudança dos donos dos meios de produção, não se trata simplesmente de socializar os meios de produção, tirando da propriedade privada e passando para a classe trabalhadora, mas passa também de mudar o sentido dessa produção. O que nós queremos? Qual é o nosso objetivo de vida? O que é uma sociedade próspera no socialismo? É por isso que a gente encontra com muita força no trabalho de ecologia marxista dos ecossocialistas uma preocupação frequente com a questão do imperialismo ecológico, como o site já mencionou aqui, uma preocupação muito forte com a questão da mudança climática, que é a grande questão do nosso século. Nesses últimos dois anos parece que é a pandemia, mas é bom a gente lembrar que a pandemia não é singular quando a gente coloca a mudança ecológica na nossa consideração. O modo de produção em que a gente está envolvido no momento é um modo de produção que gera pandemias. Então, precisamos ficar alertas porque há várias formas de haver o fim da história humana nesse século e no próximo. E, considerando isso, eu vejo que algo que é muito interessante, às vezes, no título do livro O Ecossocialismo de Karl Marx, algumas pessoas já liam algumas resenhas que apontavam que é, mas não seria anacrônico falar disso? Porque não existia ecossocialismo na época de Marx? E aí, para essas pessoas, eu respondo, mas o que a gente está procurando aqui é a base. O ecossocialismo nos permite olhar e procurar uma base para encontrar essa base ecológica e compreender que não dá para fazer as coisas mais da forma de antes. Um pouco dessa tensão para aclimatizar um pouco das pessoas que não estão tão acostumadas com o debate do ecossocialismo em si, mas que o site apresenta ali, inclusive na introdução do livro e eu tento enfatizar na apresentação, é que, no começo do debate ecossocialista, surge muito dessa necessidade de reconhecer os limites da natureza, de reconhecer que estamos realmente empurrando os limites metabólicos da natureza. Isso tem uma influência do que a gente vai ver ali como a rejeição da Revolução Verde, outro verde muito estranho da agroindústria, e a gente vê também como uma reação a esse próprio desenvolvimento do debate sobre a mudança climática. Então, é preciso que o socialismo seja ecológico. mas, muitas vezes, e isso é uma impressão que a gente tem quando a gente pega esses debates, é que, talvez, na vontade de expressar a rejeição a vícios produtivistas que foram vistos nas experiências socialistas do século XX, acabaram atribuindo isso também a Marx e Engels. Então, o erro acabou sendo extrapolado. E, de uma forma ou de outra, também, a gente encontra um problema de que até essas experiências socialistas foram colocadas como se fossem completamente homogêneas. E, inclusive, há um tempo atrás, o Bellamy Foster trouxe junto com algumas referências, por exemplo, o Stephen Brain, que escreveu Song of the Forest, falando dessas contradições sobre o ambientalismo e o conservacionismo ali na União Soviética, mostrando que as experiências não são tão homogêneas assim. E nós precisamos compreender onde que as coisas erram, onde que a gente acaba favorecendo esse rompimento, essa ruptura metabólica ou não. Então, nós temos muitas lições, não é uma questão de negar o passado, é uma questão de aprender e o ecossocialismo tem essa provocação muito ativa, é uma questão de uma curiosidade atenta relacionada à possibilidade de vida na Terra. E o que nós enfrentamos, trazendo aqui para o contexto do Brasil e a razão pela qual eu acho que essa obra é muito importante de estar presente no debate, é que não há nenhuma possibilidade da gente superar essa situação de capitalismo dependente no Brasil, de uma subindustrialização, de um país que ainda é muito vulnerável às ações imperialistas, sem a gente trazer a natureza para a conversa. Porque se a gente traz a natureza para a conversa, a gente realmente consegue preservar, a gente consegue proteger devidamente. Há uma impressão que eu critico como uma impressão muito falsa em certa parte da esquerda, de que a melhor forma, por exemplo, de proteger o petróleo brasileiro do grande imperialista é gastando todo o petróleo em nós mesmos. então nós vamos explorar tudo e 100 anos de petróleo vai garantir muito desenvolvimento para a saúde, para a educação, mas estaremos aqui. O Brasil, como é hoje, já é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta. Isso também é muito relacionado com a indústria do agronegócio, com a carne em si, a exportação de commodities. Então esse modelo de capitalismo independente em que os países da América Latina estão inseridos é um modelo que também precisa ser criticado via ecossocialismo, porque inserindo a natureza no debate a gente percebe muito mais essas conexões. O que é quando a comida vira commodity? O que acontece quando a gente vive num país hoje, no Brasil, em que mais da metade da população se encontra em situação de insegurança alimentar? E cerca de 20 milhões de pessoas em situação realmente de fome? E ainda assim o agronegócio aponta recorde de lucro. Safras recorde. Estão muito felizes porque está chovendo mais, então a safra da soja está sendo uma beleza, mas o que isso significa para a população em si? Então se a gente vai superar este modelo do capitalismo independente, eu acredito que a gente não tem tempo mais para errar. Não tem tempo para a gente fazer essa superação desse modelo passando por cima com uma industrialização suja, com um explorando todo o petróleo porque a gente já tem ele mesmo, se a gente não pegar alguém vai vir e vai roubar. Nós precisamos tratar de soberania de forma ecológica porque não tem como você lutar contra o imperialismo ecológico sem ser ecológico. Porque na verdade, apesar desse termo que o Crosby tratava de imperialismo ecológico, a gente sabe que isso significa imperialismo anti-ecológico, que é o roubo da natureza, que é a troca desigual, troca ecologicamente desigual, como a gente fala no conceito em si, e que inclusive hoje em dia se vê cálculos, que algumas coisas que o próprio Saito menciona ali no livro, em relação aos Estados Unidos, o guano, por exemplo, existem cálculos que já foram feitos mostrando essa troca ecologicamente desigual e como isso acontece hoje em dia no Brasil. Porque se a gente exporta a quantidade de soja que a gente exporta hoje, e o maior importador de soja do Brasil hoje é a China, por exemplo, se exporta estando de soja, a gente também está exportando água, a gente também está exportando festilidade do solo, que é o que chama muito a atenção do Marx quando ele está ali estudando o Jussus von Liebig, mas não se resume a isso como o Saito também já mencionou. Então, nós percebemos que essas trocas que nós temos com os outros países exigem que a gente pense com muito cuidado, porque a troca ecologicamente desigual ela não se dá somente quando você tem uma intervenção direta colonial do centro do capitalismo, ela dá quando a gente se permite continuar extraindo da natureza neste mesmo ritmo, confundindo a própria questão da soberania com uma posse e um direito de explorar infinitamente recursos que são finitos. Então, isso é muito prejudicial para a nossa perspectiva. Então, se for para a gente falar, olha, se a gente está vulnerável a uma intervenção imperialista, o melhor que a gente pode fazer é realmente trabalhar na nossa soberania, mas, para mim, soberania energética tem muito mais a ver com a gente pular a fase, a gente trabalhar com essa transição pulando o máximo possível da fase dos combustíveis sujos para que a gente possa estar trabalhando cada vez mais cedo com renováveis, investindo em pesquisa, em educação, quebrando patentes. Essa questão do capitalismo verde que hoje domina, aliás, sempre dominou os debates na ONU sobre a mudança climática, é um debate que ele é quase que inoco, ele não faz nem cosquinha na questão da mudança climática, porque a própria questão da propriedade privada de tecnologias que são importantes para a transição não é questionada. Chegaram a levantar esse ponto em 2010, em Cancun, e depois foi abandonado porque não está no interesse. É por isso que o capitalismo verde é muito lento, porque ele tenta conciliar coisas inconciliáveis, o lucro maximizado e tentar garantir uma transição que possa nos afastar do pior da mudança climática. Para finalizar esse ponto no geral, o que eu acredito que é muito importante para a gente é a gente pensar então, se o ecossocialismo ele é esse horizonte radical, como que nós chegamos a ele? Infelizmente, não temos nenhum lugar no mundo que acredito que seja possível fazer uma revolução ecossocialista amanhã e já servir de exemplo e as outras pessoas se inspirarem dessa maneira. Até porque essa fórmula não vai existir. Existe muito esse equívoco no meio da esquerda e é muito provocado pela própria direita que fala que me mostre onde deu certo. Essa busca por uma fórmula perfeita que nós vamos sair aplicando em todos os lugares. Mas a ecologia nos lembra que o contexto do Brasil é diferente do contexto do Japão que é diferente do da Alemanha que é diferente do da África do Sul. Então nós precisamos trabalhar dentro das nossas bases da classe trabalhadora percebendo junto a eles que já nos ensinam que a própria questão de empregos que a própria questão de viabilidade de trabalhar de pagar suas contas está relacionada com essas condições materiais que são ecológicas. Lá na crítica ao programa de Gota o Marx já tratava dessa questão de onde vem a riqueza da natureza. Nós trabalhamos em cima dela. Então nós precisamos ter isso em mente para que apresentemos soluções que sejam realmente diferentes do sistema que nós queremos superar. Não adianta mudar apenas uma coisinha aqui outra ali. E aí é onde entra essa disputa que acontece nesse momento sobre o tal do Green New Deal que é um termo que hoje já virou quase um termo guarda-chuva para falar de programas de transição mas que a maioria do que é pautado hoje sobre o Green New Deal ainda se encontra nos termos do capitalismo verde e também em termos muito nacionalistas. Então a gente pode pegar esses projetos e perceber que estão falando do que podem fazer dentro do seu país mas os recursos virão de onde e como isso se relaciona com os outros lugares. Então nós não podemos permitir que o que aconteceu com as vacinas agora que é um sistema de apartheid de vacina que é um sistema em que um país por exemplo com os Estados Unidos conseguiu acumular uma quantidade tão grande de vacinas que já estão vacinando os mais jovens enquanto a maioria dos países no restante do mundo não conseguiu vacinar nem nenhuma porcentagem mínima dos seus vulneráveis. Então não dá para pensar primeiro o meu depois o dos outros. A ecologia nos coloca todos no mesmo barco mas é da mesma forma que foi a questão do Titanic. Tem aqueles que estão os que estão na classe trabalhadora não vai ter bote sobrando e é justamente por isso que a classe trabalhadora que mais interessa trazer um debate de transição ecológica que seja realmente radical que nos permita reconciliar algumas dessas rupturas que aconteceram no metabolismo da natureza nessa era de antropoceno e de capitaloceno e a partir disso aí construir mais condições ainda para uma ruptura geral com o capitalismo voltada para o ecossocialismo para a gente sobreviver ao século XXI e chegar ao século XXII aí com tudo para viver uma vida boa o bem viver. Excelente Sabrina colocou muitas polêmicas certamente não é um debate fácil para a esquerda porque tira muito dos pressupostos que a gente teve principalmente no século passado a ideia do desenvolvimento como a gente vê hoje em última é uma fila os mais desenvolvidos concentram atividades com mais tecnologia e mais limpas empurrando as tecnologias mais sujas e uma economia mais precarizada para o final da fila a disputa pelo desenvolvimento e última é isso a Amazônia é nossa o petróleo é nosso são nossos para a gente explorar até o fim não acredito que a Amazônia tem um papel de bem comum da humanidade mas é difícil debater tudo isso então eu queria chamar o Correio agora fazer uma pergunta para ele nessa mesma linha que a Sabrina colocou no final o Correio coloca muito bem em alguns momentos em sua fala a questão do crescimento econômico e há uma forte correlação entre crescimento econômico e emissão de gases talvez a maior correlação de todas seja essa tanto que tem uns números Correio que mostram para a gente que a emissão de gases só desacelera de forma forte mesmo em grandes crises em 2008 desacelerou muito provavelmente agora na pandemia a emissão de gases também pode ter desacelerado mas no capitalismo não crescer é crise é desemprego não crescer é impossível porque o capital precisa crescer sempre precisa acumular Correio se o Marx estivesse aqui com a gente nessa roda nesse debate ele seria um crítico do crescimento infinito num planeta finito o Marx como boa parte da esquerda ainda estaria usando o PIB como um medidor de progresso o que você acha disso Correio comenta pra gente por favor sim o comunismo eu acho que ele mudou sua visão completamente abandonando o produtivismo como eu e Sabrina enfatizam mas também ele aprendeu muito das sociedades não-westernas e pré-capitalistais o ponto é que Marx nos últimos anos estudou não apenas as ciências naturais mas também essas comunidades não-westernas não-westernas por que ele estudou esses dois totalmente não-relatados porque eles são relacionados eu indicei na última secção do Karl Marx ecosocialismo também esses problemas devem ser conectados na perspectiva do metabolismo as pessoas nas sociedades não-capitalistais tinham também uma maneira muito diferente de conduzir uma interação metabólica com a natureza e Marx foi inspirado por isso porque essa sociedade ou essas pré-capitalistais ou sociedades não-westernas eram apenas iguales mas também sustentáveis por que? A razão é simplesmente que eles tinham uma muito forte regulação sobre as atividades produtivas e o uso de terras etc. E como resultado eles também uma economia estrada econômica não havia crescimento por isso essas sociedades também eram bastante sustentáveis e no final especialmente em suas letras a Bela Zasulic escrita em 1881 e 1882 Marx explicita diz que precisamos aprender e voltar a essas sociedades pré-capitalistais em uma maior escala ou em uma maior nível e eu acho que eu leio essa passage desde a perspectiva comunista que ele estava realmente endorsando uma espécie de post-capitalia onde o crescimento econômico não é mais prioridade para o desenvolvimento de humanos também como a interação metabólica com a nature então nesse sentido eu não posso elaborar nesses pontos hoje nesta 短a conversa mas o ponto é que Marx diria hoje olhando a essa situação ok vocês já desenvolvemos e nós simplesmente precisamos usar diferentes tecnologias e essas tecnologias capitalistas não podem ser sustentáveis simplesmente mudando a liderança de privada para o Estado é o ponto porque tecnologias contribuem ao desenvolvimento de forças produtivas do capital não nossa interação sustentável então eu diria que ele demandaria uma transformação de tecnologias que em breve pode diminuir nossas forças produtivas também mas isso é necessário para que possamos mais sustentáveis e igual metabólicas interáxions no global escala então minha resposta é que ele dizia não desculpe esse tipo de crescimento e se tornar mais sustentável dentro das planetárias muito muito legal correr pensar nas sociedades originárias como sociedades de estado estacionário é muito interessante nunca tinha pensado nisso né ter um nível ótimo de circulação de recursos e materiais e energia é Sabrina poderia comentar um pouco isso e talvez falar um pouco para a gente o que você diz ali no prefácio do livro sobre ruptura metabólica acho que esse termo é muito importante para nós ecossocialistas podia falar um pouco também onde eu como pesquisador tenho sempre essa preocupação em mostrar onde os conceitos aparecem né poderia dizer eventos ou fatos no Brasil no mundo onde essa ideia de ruptura metabólica aparece perfeito excelente eu acho que é importante trazer a questão do decrescimento aqui porque sempre surge faz parte do vocabulário da conversa sobre transição da luta contra a mudança climática mas é bom a gente compreender também que existem decrescimentos no plural existem várias perspectivas que a gente encontra por aí e quando a gente está falando de países como o Brasil de países em situação de subdesenvolvimento é sempre um pouco delicado trazer essa discussão porque as pessoas ainda associam crescimento com melhoria de vida então eu preciso preparar o terreno para falar um pouco sobre isso então quando a gente fala sobre decrescimento eu costumo introduzir falando por exemplo de decrescimento tático que indústrias precisam decrescer para que o saneamento básico na região norte do Brasil cresça então é sobre a nossa mudança de prioridades é uma mudança de direção então não é simplesmente questionar a ideologia do crescimento que com certeza também está muito impregnada na esquerda mas é também de questionar como nós lidamos com isso no dia a dia das nossas políticas públicas onde se investe e onde não deveria estar investindo mais então isso entra muito no nosso debate inclusive é algo que eu estou sempre provocando toda vez né que assim apoiando os nossos trabalhadores da Petrobras no Brasil eu falo com certeza toda vez os ecossocialistas são enormes aliados dos petroleiros e muita gente fala que esquisito esquisito vocês aliados dos petroleiros sim porque nós queremos que essas pessoas sejam estratégicas nós entendemos que o trabalho delas é estratégico na defesa de uma Petrobras pública para que a Petrobras possa passar para uma transição porque se estiverem mãos de interesses privados somente vai continuar jorrando petróleo então os trabalhadores nós conseguimos dialogar na consciência política ecológica e auxiliar e há alguns anos atrás na época ali na época até ali na época da Dilma havia uma possibilidade uma discussão de mais renováveis na Petrobras e coisas assim mas enquanto a gente estiver falando de uma empresa em que os acionistas contam muito para a conversa sempre vai ser um pouco mais limitado então precisamos trazer o decrescimento com esses exemplos concretos do que tem que mudar o que a gente está tirando aqui onde a gente está realocando e é isso entra essa questão da ruptura metabólica Guilherme porque na discussão que o Marcos faz no Capital Volume 3 é uma discussão ali que ele está pastindo de Libby que realmente está olhando para a fertilidade do solo e aí ele começa a extrapolar porque um pouco depois ele vai falar inclusive de liberdade ele vai falar do reino da liberdade e aí nessa discussão fica muito evidente que Marcos está falando de regulação regular o nosso metabolismo com o metabolismo da natureza então o metabolismo social com a natureza isso é fundamental porque a ruptura metabólica é a tendência do capital falamos aqui de um sistema que é totalizante e é um sistema que se pauta em cima da acumulação infinita nós temos evidência concreta disso basta olhar para a quantidade de bilionários é muito simples então se pauta em cima da acumulação infinita num sistema finito e que quando a coisa começa a apertar surgem pessoas como Bill Gates que pautam a geoengenharia como se fosse a grande solução para tudo falando de tecnologias que são fantasias hoje meu querido camarada Alexandre Araújo Costa nosso querido climatologista ecossocialista sempre fala isso aí é conto de faz de conta então assim conto de fadas porque estão falando de tecnologias que não são viáveis hoje mas que ajudam a colocar na cabeça das pessoas pessoas que não precisamos mudar o sistema essa tecnologia capitalista vai resolver e às vezes aí que é onde me assusta eu acabo ouvindo de gente do campo marxista que não não se preocupa com isso não a gente vai começar a minerar meteoro agorinha né então aí fala gente olha calma aí tem mais ou menos quando a gente olha para a situação concreta pouca coisa mapeada o custo altíssimo então às vezes o pessoal está imaginando coisas que nem funcionam em vez de reconhecer que esse sistema se esse sistema é um sistema de ruptura metabólica o sistema alternativo não pode seguir a mesma lógica e onde a gente vê a ruptura metabólica o Brasil é um lugar que vemos isso o tempo inteiro e quando a gente olha para Mariana e Brumadinho temos grandes exemplos de como a mineração provoca rupturas metabólicas provoca a toxicidade envenenamento de rios mata a biodiversidade e isso é algo que prejudica não somente aquela visão que as pessoas têm da natureza como algo que está ali distante separado aquela unidade de conservação porque muita gente ainda pensa assim que a natureza é aquela unidade de conservação que está lá não se insere parte do problema é justamente que a gente se perdeu dessa inserção da natureza e é algo interessante que quando a gente recobra lá dos manuscritos econômico-filosóficos de Paris de 1944 e o Correia inclusive problematiza um pouco isso quando os marxistas humanistas se empolgaram um pouco demais colocaram fé demais no manuscrito sem reconhecer que eram rascunhos então é uma obra parte do pensamento de Marx se desenvolvendo mas que ali a gente já encontra um pouco disso que essa separação do ser humano da natureza é algo nocivo então quando ele está falando comunismo com humanismo com naturalismo isso faz parte dessa intuição do Marx que olha eu preciso caminhar nessa direção para compreender melhor o que está acontecendo aqui e nós vamos ver essa ruptura metabólica cada vez mais frequente porque nós estamos chegando em níveis de esgotamento de várias coisas então lugares em que a água já não é mais viável e eu poderia mencionar ali no coração do império Flint nos Estados Unidos onde a população negra não tem água potável há anos vai fazer sete anos agora sem água potável por uma questão de ruptura metabólica que é mantida pelo capital porque é muito conveniente que a população negra não tenha acesso a água potável e é muito conveniente que na própria Califórnia trabalhadores de grandes extensões ali de amendoeiras tenham que importar água que beber água de garrafinha também porque toda água tem que ir para aquela quantidade de amendoeiras que não é viável naquele sistema de monocultura ao ponto que o próprio solo está afundando então nós vamos notando isso tanto no sul global quanto no norte global e o que me assusta é que não tem mais gente mais assustada porque deveria bacana Sabrina acho que dentro do debate do livro do Correio a gente vê muito essa questão da ruptura eu li atentamente ali a introdução do Correio e aí isso eu queria chamá-lo para comentar eu tinha fiquei meio desconfortável no começo porque ele critica os primeiros ecossocialistas ali eu gosto tanto deles eu falei porque eu tinha essa concepção de que o Marx era contraditório não conhecia as partes dos escritos que o Correio vem a mencionar então o Correio defende que ele tem uma crítica mais estrutural ecológica aí criticou o meu Michel Levy e tal pensei caramba mas ele traz argumentos que começam a te convencer mas o Correio eu queria que você comentasse onde que está a virada do Marx porque de fato ele tem momentos que ele está mais digamos assim fascinado com o desenvolvimento tecnológico do capitalismo que viria a trazer essa ruptura metabólica mas em algum momento tem uma virada né Correio onde está esse divisor de águas do pensamento do Marx se é que ele existe né ok sim eu realmente argumento que o Marx é muito mais sistematic do que normalmente os primeiros ecossocialistas pensam eles tendem a dizer que o Marx teve algumas remarques sobre a ecologia uma vez por um tempo por exemplo no capital ou no crítico do programa etc mas não sistematicamente mas eu argumento que é totalmente combinado com sua teoria de valor é mediado pela teoria do metabolismo então nós tendemos ignorar esse conceito do metabolismo em capital ele joga um muito importante papel mas não atenção que discutimos outros problemas como valor form teoria ou exploração de trabalhadores ou crise ou a taxa benefício etc mas Mesmo que nós pensamos que o rift metabólico é um problema real, nós não podemos simplesmente solucionar esse rift por mudançar a liderança. É realmente mudançar a interação entre humanos e a natureza. Isso significa que precisamos mudar a produção. A sfera da produção é a clave, não a sfera da propriedade. E Marx, então, começou a pagar muito mais atenção ao processo concreto de interação metabólico entre humanos e a natureza. Então, eu acho que um dos pontos mudançados é que no início dos anos 60, especialmente no manuscrito de 1961 e 1963, ele será depois editado como uma teoria de suplência de valor, mas agora se chama o manuscrito econômico de 1961 e 1963. Porque no Grundris, por exemplo, ele ainda é ambivalente, eu diria. Às vezes ele fala sobre a ideologia da natureza, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele fala sobre, por exemplo, a grande influência civilizante do capital. Ele poderia ser fácil interpretado como sua conformação naiva da tendência progressiva do capitalismo. Mas, eu acho que nos anos 60, como eu disse, ele veio a pagar mais atenção à dimensão concreta, à dimensão material, à interação metabólica entre humanos e a natureza. E, especialmente, isso pode ser confirmado por olhar para o conceito de real subsumption do trabalho e do capital. E isso é realmente como o capital organiza o processo de trabalho em favor da acumulação capital ou da dominação dos trabalhadores. E essa tecnologia ou ciência, por causa da maximização de profit, criou um novo tipo de forças produtivas do capital. e isso significa que toda a produção é organizada. Essa produção significa que isso é uma interação metabólica entre humanos e a natureza. E isso é organizada pelo capital para a acumulação capital. e o ponto é que, por compreender essa transformação dinâmica ou transformação dinâmica do processo de trabalho, Marx começou a perceber que o capital realmente muda essa interação metabólica. então, nós não podemos simplesmente dizer que nós podemos, de alguma forma, usar essas tecnologias ou essas ciências em um produto ou em uma maneira sustentável ou em uma maneira egalitária, porque essas tecnologias, ou essas formas concretas de interagir com a natureza são apenas usadas sob a dominação do capital ou totalitário totalitária do processo de trabalho. Então, uma vez no socialismo, quando os produtores associados têm uma maneira democrática e livre e regulam a produção toda em uma maneira não-hierarquica, nós não podemos usar essas antigas tecnologias capitalistas. Então, é por isso que ele começou a focar na crítica desses aspectos negativos do desenvolvimento capitalista. Então, eu acho que esse é o ponto que ele começou a enfatizar as consequências negativas e destrutivas do desenvolvimento capitalista, ao invés de simplesmente apoiar a grande influência civilizante do capital. Então, após os anos 60, ele se tornou muito, muito mais crítico dessas tecnologias, e até os anos 70, 80, ele continuou a estudar esses problemas ecológicos, e, no final, ele chegou à conclusão de que realmente precisamos envisorar uma nova forma de sociedade ecossocialista, até mesmo aprendendo das sociedades não-westernas ou não-capitalistas. das sociedades. O Correio já deixa uma entrada ótima para a gente discutir a boa vida, né, Sabrina? Você toca nisso, né? A questão dos povos indígenas no prefácio do livro. Tem muitas pessoas mesmo na esquerda que falam que é uma coisa incompatível, às vezes, né? Porque, acredito que tem esse sentimento muito forte do desenvolvimento das forças produtivas ainda, que foi um paradigma, né? E aí você olha, poxa, o que os povos indígenas têm a oferecer, né? Diria que é toda uma cosmovisão diferente, uma forma de encarar o mundo de outra forma, e também há suas tecnologias, suas formas de se organizar, organizar o trabalho, principalmente, já que a gente não pode prometer que dar um patrão para todo mundo é a saída, né? O cooperativismo ainda é muito importante. Então, Sabrina, quando você traz a questão dos indígenas, você vê pontes entre ecossocialismo e bem viver? Onde que estão as conexões para a gente se inspirar aqui, no Equador, na Bolívia, que tem movimentos tão fortes, para superar esse momento, essa era geológica aí do capitaloceno? Sim, tem umas coisas que são muito interessantes sobre isso, Guilherme, porque eu diria que o debate do bem viver, hoje em dia, ele já tomou vida própria. Então, quando a gente olha para o Equador e para a Bolívia, ele já parece uma outra coisa, porque quando ele aparece na institucionalidade, ele perde um pouco do seu brilho, ele perde um pouco da sua potencialidade. tanto que lá no Equador vai ter um processo de absorção do debate do bem viver pela institucionalidade, e depois uma rejeição às demandas dos povos indígenas, porque estavam indo contra as perspectivas do desenvolvimento local. Então, passa realmente, é uma questão muito delicada, mas eu acredito que o que nós precisamos compreender porque agora é muito central, os lugares em que a natureza hoje se encontra em menos situação de ruptura metabólica são os lugares que possuem proteção indígena, são territórios indígenas ao redor do mundo, isso é um fator concreto. Então, se a gente não leva isso em consideração nem menos o básico, não temos nenhuma chance de começar a resolver o problema, porque precisamos compreender por que que nesses territórios é tratado de uma outra maneira. Algo que eu acho interessante é justamente por trazer essa questão do metabolismo, porque quando a gente pensa via teoria do metabolismo as coisas mudam. Eu penso muito no Mesaros, que não era um ecossocialista, a ecologia não era tão central na sua obra, mas de vez em quando atravessava aqui e ali, e eu vejo uma potencialidade muito grande em trazer Mesaros para conversa, porque Mesaros estava preocupado com o metabolismo social. E por estar preocupado com isso, ele sabia que não era suficiente substituir o capitalismo, era necessário superar o capital, ir para além do capital, como o livro publicado pela Boitempo dessa grossura que nos mostra. Então, a partir disso aí, a gente verifica que a discussão ao redor do bem viver, que é muito melhor do que a gente falar de um conceito, porque não é um conceito, são várias visões, são múltiplas, existem conhecimentos que inclusive podem entrar em conflito, mas a discussão ela enriquece muito para a gente, porque ela é uma discussão metabólica. Ela é uma discussão sobre não posso passar deste limite, porque se eu passar deste limite eu também me coloco em risco, porque eu também sou parte da natureza. E isso, para a gente, é uma provocação muito saudável, ela é muito importante, e ela nos lembra do propósito de trazer qualidade para a conversa. Porque a nossa conversa não é sobre quantidade, ela é sobre qualidade. E aí, para trazer o Michel Lovie, e nem precisa ficar preocupado muito não, Guilherme, porque o Michel é uma pessoa que trata de crítica de um jeito muito humilde e muito lindo. Então, é muito gostoso ter ele como parceiro no ecossocialismo com isso tudo. E ele fala que o ecossocialismo, ele é essa mudança civilizatória justamente porque ele coloca que a gente tem que parar de pensar em termos de quantidade. Então, eu acredito que ele teria muito acordo com o Correia aqui nessa discussão sobre abrir mão dessa discussão de crescimento e que o Marx poderia ter feito isso, inclusive. Porque algo que nós vemos como definidor é que o bem viver, ele costuma trazer um sentimento ruim para a parte da esquerda, porque ele entra aqui na cabecinha e ele fala, vocês estão o tempo inteiro pensando o desenvolvimentismo como uma fórmula que copia o capitalismo. E se a gente fizer dessa forma, a gente não vai superar o capital. Não vai. Vai continuar pensando que desenvolvimento é sempre a mesma coisa. Então, a gente passa a reconfigurar como é a nossa relação com a moradia. A gente passa a reconfigurar o que a gente entende por direito à cidade. A gente vai pensar de uma forma diferente como que vai ser a mineração de agora para frente. Quando nós falamos de pós-extrativismo, nós estamos falando que pronto, acabou a mineração, vai acabar o Zoom, vai acabar o computador, não vai ter mais canal no YouTube, tá gente? Não quer dizer isso. Seria uma banalização de uma compreensão muito rica sobre o que é o extrativismo como um modelo predatório. Predatório que mantém uma estrutura de capitalismo dependente e que não nos permite renegociar o começo ao fim do ciclo do que produzimos. Porque esse momento atual, a gente está pensando na mercadoria. Tudo que importa é a mercadoria. Se tudo que importa é a mercadoria, a gente não pensa dos efeitos do começo ao fim do ciclo. Vira problema técnico. Não é algo que realmente faz parte da lógica da produção. Se externaliza, na verdade, né? O estado que se vire. Ou essa população pobre em Bangladesh que vai receber todo esse lixo eletrônico que se vire. Fica mais ou menos assim. Já nós, se a gente coloca uma perspectiva que traz o metabolismo para dentro e pensa a qualidade de vida, a harmonia, a comunidade. Quando a gente fala de comunidade, a gente vai falar de comum também. Que... Estranho, né? Como, muitas vezes, muitos comunistas abriram mão de falar do comum. Eu acho isso curioso. Porque parece que, como... Não faz muito sentido, mas muitos abriram mão. E o bem de ver, ele traz essa provocação. Temos que voltar a falar do comum. E se a gente traz isso novamente, a gente é obrigado a pensar a produção do começo ao final do ciclo. Como que eu vou produzir uma coisa que depois vai ficar mil anos na natureza? E que, na verdade, dura dois anos só. É por isso que o ecossocialista é obcecado em falar de obsolescência programada. Que a gente tem que acabar com isso. Então, nós pensamos de uma forma muito metabólica. Que acaba sendo muito holística. Que traz todas essas coisas em consideração. E é por isso que existem muitas lideranças indígenas hoje em dia que veem essa proximidade como muito bonita. Eu não estou falando que indígena está virando marxista. Nada disso, não. A gente respeita as suas compreensões. mas eu posso falar a própria Sônia Guajejara que está sempre presente nas nossas discussões com o ecossocialismo. A gente pode falar da Querechu, que é Guarani em Santa Catarina. O Bruno Canella no Sítio Federal. O Dan Camu, a Pichana. E diálogos que estão sendo estabelecidos. O Davi Kopenawa fez um diálogo recentemente com o Guilherme Boulos. Então, tem coisas que estão fluindo nesses debates que são maravilhosos. As pessoas estão reconhecendo o papel do Ailton Krenak como um pensador. Então, as pessoas entendem que estamos num momento de falência da civilização humana. Porque é muita crise ao mesmo tempo. É muita crise de morte ao mesmo tempo. E as próprias pessoas estão falando que devemos nos voltar e prestar um pouco mais atenção para o que os povos massacrados da nossa terra, os que sobreviveram, nos dizem. E é por isso que é fundamental qualquer debate que toque na questão do socialismo, e o ecossocialismo enfatiza muito isso, é que sem demarcação de território indígena a gente não consegue avançar em nenhuma conversa. Isso é fundamental. Muito bacana, Sabrina. Eu também me pergunto, às vezes, por que os comunistas pararam de falar no comum. Quando a gente viu, por exemplo, o Equador, naquela iniciativa do Yasuni TTT, que, infelizmente, não deu certo no final, muito pela relutância, aquilo ali era construir um comum, não era construir uma nova mercadoria. Falar que ali, naquele parque, naquela reserva, não seria explorado o petróleo. é falar de outras formas de apropriação. Acho que essa galera da esquerda que ainda tem uma resistência quanto a isso pensa numa dicotomia, só que só existe duas formas de propriedade. Ou é estatal, ou é do mercado, ou é propriedade privada. A gente precisa descolonizar nesse sentido. Então, acho que o Coelho pode falar um pouco para a gente disso, porque ele está no Japão. Eu queria já dialogar com a realidade japonesa e com a atualidade do livro, né? Ecosocialismo de Marx, progresso, crescimento econômico, ruptura metabólica. Correio. Isso no Japão, onde? Como é recebido? Tem... Você citou aí o... Acho que o Urich Brand, né? Um teórico muito bacana que discute essas coisas também. Ele fala de mau desenvolvimento. No Japão, os desenvolvidos já estão começando a se perceber como não desenvolvidos, mas mal desenvolvidos. Tem dessas rupturas todas que têm acontecido. Como que o livro dialoga com a realidade também japonesa? Correio. Ah, ok. Ah, ok. Desafortunadamente, a situação da esquerda no Japão é muito ruim. Ele está diminuindo muito rápido. Porque, como eu disse há alguns dias atrás, o marxismo no Japão foi muito forte depois da World War II até o colapso da União Soviética. Mas o problema é que o marxismo no Japão permaneceu na academia. Não havia uma conexão forte entre o marxismo acadêmico e o trabalho e o movimento social. Então, o que aconteceu depois do colapso da União Soviética é que, uma vez que essa ideologia se colapasse, muitas pessoas acadêmicas também perderam seus trabalhos. E essas posições não foram mais reemplazadas. Então, elas simplesmente se desgraçaram de forma muito rápida. Então, na minha geração, eu não vejo mais marxistas, escolas, por isso eu me envio. Ou, mesmo na América, há muitas discussões. Na Europa, nós vemos essa confusão, o materialismo histórico organizado por uma geração jovem da esquerda. entre as pessoas. Então, em outros países, eu vejo uma revista do marxismo, enquanto no Japão nós apenas vemos a desgraçada da tradição marxista. Então, até John Bellamy Foster e essas pessoas não são muito bem conhecidas, porque as discussões depois do 2000. Então, depois do 2000, vemos muito progressão nessa discussão no marxismo também. Mas, o problema é que, depois do 2000, temos mais livros traduzidos aos japoneses, e é realmente agora que eu trouxe esses novos insights para as discussões no Japão. Mas, uma boa notícia é que essa situação está mudando, porque, também no Japão, a crise climática é realmente severa. Nós temos grandes typhões, muita chuva e chuva, etc. Então, a temperatura está mudando, o ano passado está mudando, etc. Então, também, fortalecido pela pandemia, muitas pessoas viram para perceber que essas políticas neoliberais não funcionam comparado com outros países asiáticos, o governo japonês está perdendo a lidar com essa pandemia. Então, eu, pessoalmente, sinto muito que há mais interesse em ideias marxistas, especialmente no meu livro. Como disse, ano passado, eu publicei um novo livro Capital na Antropocene, e ele vendou mais 200,000 copias no Japão, e isso é muito enorme em termos de números. E o que eu estou tentando fazer é que, usando essa crise ecológica, eu quero trazer a reabilitação das ideias à esquerda na geração jovem. Então, no Japão, há uma pequena quantidade de pessoas que estão envolvendo no frio para o futuro, e esses tipos de acções. E eles estão abertos a ideias, porque eles não sabem da União Soviética, eles não têm nenhum sentimento negativo contra comunismo ou socialismo. E eu também enfatizo esse conceito comunismo e comunismo. E as pessoas amam. Foi surpreendente que as pessoas pensam, isso é importante, acho que o mercado neoliberal não funcionou, a ideologia é muito e precisamos comunismo. E isso é muito interessante. Eu, mesmo, nasceu em 1987, eu também não conheço essa experiência da Guerra Guerra nem da União Soviética. Então, minha geração pode realmente reread Marx de uma nova perspectiva, e eu posso utilizar esse novo completo trabalho de Marx e Engels, o MEGA. E essa MEGA e a nova situação política nos permite a nova geração de reinterpreter as ideias e as ideias do comunismo e do comunismo em uma forma muito mais produtiva. E evitando os altos erros, ou até aprendendo esses altos erros, podemos começar um novo movimento revolucionário. Nós evitamos produtivismo, claro, mas também evitamos o clascentralismo. precisamos prestar atenção aos trabalhadores reprodutivos, aos indígenas e outros tipos de políticas. Então, precisamos envisar uma nova economia de solidariedade, uma sociedade solidariedade e um modo de vida solidariedade. Eu acho que essa é uma nova possibilidade de abrir no meio da crise. Precisamos essas ideias positivas. No momento da crise, é também uma oportunidade porque o nosso comumente do neoliberalismo está na crise. Mas o problema é que, para inspirar as pessoas, precisamos uma visão, uma visão concreta. A dizer simplesmente não ao neoliberalismo, ou a dizer simplesmente não ao capitalismo, não é suficiente. Eu acho que é por isso que temos muitas discussões sobre o postcapitalismo e o comunismo recentemente, mesmo que alguns são muito produtivistas, como o luxurio, o comunismo, etc. Mas, eu acho que há, mesmo em Japão, uma nova fundação para envisar ideias ecosocialistas. E esse é um bom momento porque a pandemia e a crise climática são realmente as manifestações do capital limitado infinita acumulação do capital. Correia, aproveitando essa parte que você toca, como que a população japonesa, e você também vê o processo da China, a discussão do socialismo de mercado, de que a China estaria fazendo essa transição? Como a China é vista por aí? Ok. Há debates, mesmo, entre os marxistas japoneses sobre se a China ainda é um tipo de socialismo ou simplesmente capitalismo do capitalismo. Meu ponto de vista é que, basicamente, a China é capitalismo do capitalismo do capitalismo, porque eu não realmente vejo nada. É só a criação da criação, mas não é realmente socialismo. Se nós achamos que a criação da criação é socialismo, nós simplesmente reduzimos o problema do socialismo até o problema da criação. Mas, como eu disse, isso não é o caso. nós realmente precisamos ver vários aspectos da produção. E o que a China está fazendo é, basicamente, a produção de commodities simplesmente regulada fortemente pelos burocráticos. Mas, claro, alguns japoneses, meus colegas, diriam, não, é um tipo de socialismo, etc. mas, é muito difícil. Eu também visito a China muito. Eu costumava, eu não estive lá há dois anos, mas, eu, 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 um dilema estar do Marx e del Marxismo, sobre-ア Marxismo, verdadeiro, porque, o que vocês veem lá, é, tecido ộgar O jeito que eles olham Marx é muito diferente da minha olhada. Como eu disse, eu olho Marx de uma nova perspectiva, baseado nas novas escrituras publicadas no MEGA, etc. Mas os marxistas chineses ainda estão ficando com essa ideia antiga de socialismo estatal, e eles estão pensando em como legitimizar essa maneira existente de governança sob o Partido Comunista. E isso é muito diferente de como eu estou interessado em Marx e o Comunismo. Mas, eu quero dizer, isso é... Pode ser mais interessante ter uma interação com outros países asiáticos, mas, então, eu tenho uma conexão mais forte com os escritórios coreanos ou com os escritórios nos Filipinos. Eu quero dizer, sim, simplesmente assim. É um assunto muito complicado, mas, para agora, é isso. Muito legal. É, redução, às vezes, da debate do socialismo, Estado, mercados... Sabina, se quiser comentar também, fazer alguma pergunta para o Correio, quem está... Daqui a pouco, para o final, fazer mais fluido aí a conversa. Ah, eu acho que essa discussão da China é muito interessante, Guilherme, porque a discussão da China nos traz para a discussão do Brasil, né? Falar, que nem eu falei, falar de soja é falar de China. Falar do acesso à vacina no Brasil é falar de China. Há uma relação sobre, por exemplo, como o governo Morales priorizava os parceiros chineses no processo extrativista, ao mesmo tempo que tinha mineradora do Canadá. Então, a China está presente em todos os lugares. É inevitável, hoje em dia, discutir China. Mas é uma coisa que eu acho interessante, que há já algum tempo, há alguns anos, existe um debate sobre ecossivilização socialista na China, que adentrou dentro do Partido Comunista Chinês, debate que foi pautado em Congresso, e que muita gente confunde com ecossocialismo. Às vezes a pessoa leu isso em algum lugar, e aí ela fala, não, está vendo, a China é um grande exemplo de ecossocialismo acontecendo hoje. Eu falo, pessoal, vamos dar um passo para trás, vamos parar para observar isso aqui com o maior cuidado. Porque apesar do debate de ecossivilização socialista ter, inclusive, elementos que eu acredito que são muito úteis, ter uma influência do próprio Confúcio, que tem uma influência também em tentar olhar para a natureza com um outro olhar que não seja de dominação. Muito do que a gente encontra é que o debate entra no Partido Comunista Chinês, ele entra vívido, mas ele sai como ecomodernismo. Ele sai com essa perspectiva ecomodernista de, vamos, domar a natureza de uma forma sustentável. Então, acaba sendo o desenvolvimento sustentável novamente, que é algo que é cheio de contradições. Você vê um grande avanço em painéis solares, muito por isso, por incentivo do Estado a empresas privadas. Então, há uma confusão. As pessoas, às vezes, acham que é tudo o Estado chinês que está fazendo tudo. Não, mas há um incentivo para essas empresas privadas, uma grande produção de painéis solares se torna uma potência solar, mas, ao mesmo tempo, vai e constrói novas usinas de carvão. Porque a demanda é muito grande. E aí, eu acho que essa é uma questão muito central para a gente aqui. Inclusive, muito mais do que como se define a China ou não. Essa questão de como se define a China ou não é uma discussão muito do nosso nicho marxista. Mas a discussão geral é o que se faz com uma demanda que parece querer replicar uma demanda de modo de vida imperial, para poder falar que somos desenvolvidos, temos a capacidade de ser a maior potência. E é interessante para diferenciar onde a gente vê realmente ganhos incríveis em combate à pobreza, em combate à fome e onde a gente vê um mercado de luxo, inclusive, que é nutrido nos grandes centros urbanos, onde a gente vê megaprojetos, obras gigantescas de transposição de curso hídrico mesmo, de rios, que, na verdade, estão colocando áreas rurais que já são prejudicadas hídricamente, mas prejudicadas, levando essas águas para grandes centros urbanos. Então, a gente vê isso. É um grande projeto eco-modernista que eu acredito que é perigoso. Há eco-socialistas na China? Ah, sim. Há eco-socialistas dentro do Partido Comunista Chinês, que estão tocando esse debate, que querem disputar, mas eu acredito que, em termos de correlação de forças, a situação realmente está muito complicada. E aí, a gente... Vou voltar ao meu querido Mesaros, que essa discussão está indo para além do capital? Até o momento, não é o que indica. E o Mesaros tinha muito esse cuidado de falar pós-capitalismo do tipo soviético. Falar que é isso. Então, as pessoas já estão começando a falar de alguma coisa do tipo chinês. Agora, esse alguma coisa tem. É capitalismo do tipo chinês? É socialismo do tipo chinês? É transição socialista do tipo chinês? Porque o próprio partido volta, né? Volta a falar que não, estamos em transição, mas é lenta. Aí fica aquela pergunta para a gente. Temos tempo para uma transição lenta? Não gostaríamos que talvez, se a China tem um partido comunista à frente, não pudessem ser os pioneiros para mostrar uma transição efetiva num país tão populoso e que tem uma situação agrária muito difícil, inclusive. Então, que vive muitas contradições materiais. Isso seria muito benéfico para todo mundo, não só para os ecossocialistas. Então, eu acho que é uma provocação que é sempre importante de ser feita. É inevitável falar de China, mas é evitável, absolutamente evitável, irrecomendável falar de China de uma forma simplista. Nós temos que reconhecer que são muitas complexidades, como o próprio Correia apontou aqui. Então, isso faz com que a gente tenha que, quando falar de China, não tem resposta de um minuto. A gente acaba tendo que entrar nessas questões. Eu acredito que uma das coisas que é interessante, como o Correia falou, por exemplo, esse diálogo com os filipinos, né? Então, os ecossocialistas nas Filipinas, já conversei com vários ali, trazem bons debates sobre isso também. Mas até para entender as contradições ao redor, na própria região. Agora, por exemplo, o Mianmar, a situação com o golpe militar, as próprias contradições dos interesses econômicos chineses em Mianmar estão em jogo. estão em jogo ali, a ponto de que o embaixador falou que a polícia tinha que reprimir mais os manifestantes, porque isso era muito ruim para as fábricas chinesas ali. Então, a gente precisa, para entender China, a gente tem que entender mais a região também. Não dá para olhar como se fosse um país só isolado, porque se tem uma coisa que a ecologia também nos ensina é que não existe socialismo de um país só, porque a ecologia não tem fronteira. Muito bacana, Sabrina. Com certeza, a gente tem passagens do Correio sobre o Jason Moore. Eu acho que a contribuição dele é muito bacana para nos entender como um sistema mundial, um sistema mundial capitalista. Apesar de qualquer crítica, temos que sempre entender o sistema como um todo e os seus fluxos de energia e de matéria. Antes de fechar, de chamar vocês para considerações finais, eu queria fazer uma última pergunta para o Correio, ainda nesse debate, algo que ele traz na introdução dele. Ele falou de Guerra Fria agora, Correio. Você menciona sobre o Mega, como na União Soviética houve problemas para publicar o Marx, e como essas partes não publicadas do Marx foram essenciais para entendê-lo como um Marx com uma crítica mais estruturada ecológica. Você entende que, se o Marx tivesse tempo, como ficaria o aspecto ecológico no Capital II e Capital III? São duas perguntas, na verdade. Se o Marx tivesse terminado a obra, como ficaria essa questão nos livros inacabados? E você acredita que talvez, se o Marx tivesse conseguido, se o Marx fosse traduzido ainda naquele momento da União Soviética, teria mudado alguma coisa? Tem um marxista latino-americano aqui chamado Henrique Dussel, que eu acho ele um dos melhores, ele costuma dizer assim, a crítica marxista era tão forte, que em dado momento o stalinismo não traduziu Marx, pois se traduzisse era capaz que o regime caísse. Havia um medo desse Marx ecológico, talvez. Como você vê tudo isso, Correio? Para explicar, porque acho que tem muito a ver com a sua obra. Sim. 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 É irônico. Sem a União Soviética, Marx não seria criado por tantas pessoas. Mas, por causa da União Soviética, ou por causa da tradição de Stalinista, a compreensão de Marx foi tão disformada, e até mesmo que as críticas do Stalinismo foram influenciadas pela interpretação de Marx. O problema é que os tradicionais marxistas, como os marxistas da União Soviética, eram meio mecanistas e deterministas, e eles eram simplesmente produtivistas. As forças de desenvolvimento e produtivas iriam levar ao socialismo. Então, agora é como a China, mas a modernização é a clave para o progressismo social, da história humana, etc. Mas o problema é que aqueles que criticam o marxismo soviético, que são conhecidos como os marxistas, são também influenciados negativamente por esse tipo de leitura, e eles terminam criticando Engels, porque eles pensam que Engels é responsável para produzir esse tipo de leitura produtivista ou entendimento mecanístico da natureza. É por isso que os marxistas basicamente eliminaram Engels, mas, ao mesmo tempo, eles eliminaram o problema da natureza, e eles simplesmente focaram no problema da sociedade. Isso começou com Lukács, mas, se nós olhamos na escola de Frankfurt, etc., eles focaram mais na análise filosófica na análise de relações sociais. Eu acho que é muito desafiante, porque para Marx o conceito do metabolismo era bastante central, mas o conceito do metabolismo não poderia ser bem entendido sem prestar atenção à sfera da natureza, porque o metabolismo basicamente expressa essa interação e a unidade dos humanos e da natureza. mas o marxismo norte-americano basicamente errou o problema da natureza. Então, eu acho que é por isso que, no longo do século XX, ambos os marxistas tradicionais e os marxistas norte-americanos basicamente não poderiam prestar atenção ao problema da ecologia. E havia algumas pessoas, mas a discussão norte-americana permaneceu insuficiente com respeito à ecologia. Mas, hoje, como eu disse, focando nesses materiais publicados no MEGA, podemos ver que Marx estava estudando muito sério estudando as ciências naturais e, então, se realiza, realmente, o quão importante este conceito do metabolismo e do movimento metabólico é no capital e em outras escrituras, porque isto é uma categoria na sua economia política política. Então, a minha hipótese é, basicamente, que Marx estudava as ciências naturais para completar o volume 2 e 3 do capital em uma forma mais ecologia. Então, geralmente, nós simplesmente pagamos, por exemplo, o volume 3 do capital, nós tendemos a prestar atenção ao problema do problema de transformação, o valor para o preço, ou a taxa de lucro, ou a teoria da crise como um tipo de rompimento do modelo capitalista, etc. Mas, por prestar atenção ao tema do metabolismo ou das ciências naturais, então, o mais importante seria a teoria da terra, certo? E eu acho que a discussão ecológica poderia ser muito mais sistematicamente elaborada, não só na teoria da terra, mas também discutido em outros artigos, que Marx poderia ter integrado esses aspectos da natureza, exaltamento da natureza, e acompanhado o preço crescendo para a sua discussão sobre o aumento do lucro, etc. Então, mesmo com esses antigos problemas da crise, o aumento do lucro, o aumento do lucro, podemos ler de uma nova perspectiva, ou podemos reexaminar como ele ter evoluído em uma forma mais consistente, ou ele pode ter que revisar algumas das suas principais também. Todas essas possibilidades ainda estão abertas, mas precisamos reexaminar antes de dizer, que o Marx é exaltado, etc. Mas nós podemos, porque nosso entendimento foi, como eu disse, deformado no século XX, sob a forte influência do Stalinismo ou da União Soviética. Então, hoje, com esses novos encontros, no filólogo, no mega, podemos revisitar o capital, três volumes do capital, de uma perspectiva ecológica, e nós podemos começar novos discussões, e nós podemos imaginar o que é bom e o que é ruim sobre Marx, e o marxismo, o que é incompleto, e o que pode ser melhorado, etc. Eu não digo que Marx era certo em tudo, Marx antecipou tudo, esse não é meu ponto. Nós simplesmente temos que tratá-lo de forma feia, pelo menos. E ele foi tratado de forma muito desculpa, e eu acho que uma oportunidade interessante hoje de revisitar seu trabalho de uma nova perspectiva. Correio, muito obrigado. Certamente, precisamos muito de um marxismo do século XXI para enfrentar todos os nossos problemas, e foi muito bom ter essa mesa aqui hoje. Vocês contribuíram muito para essa discussão. Se eu pudesse, teria mais umas duas horas. Mas eu vou chamar agora a Sabrina para fazer suas considerações finais, falar dessas lutas que a gente tem aqui no Brasil, para fechar. Não tenho dúvida que a central delas é derrubar o presidente e construir o ecossocialismo. Sabrina, muito obrigado por estar aqui hoje. Foi um prazer estar contigo, a pessoa que eu admiro muito. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Correio. O papo foi muito interessante. E essa situação de falar do Brasil, eu acho muito interessante que precisou de um ministro do meio ambiente tão horrível quanto Ricardo Salles para muita gente acordar para a questão da natureza. E espero que a Amazônia não tenha que ficar queimando para mais pessoas acordarem. Eu acho que tem gente suficiente acordada para cutucar o coleguinha agora e falar, vem com a gente, porque não dá para separar. O governo Bolsonaro ele é um grande exemplo prático e também ele é simbólico de como a extrema-direita vê a natureza como um poço de commodities. Nada mais do que isso e na América Latina é essa a questão central. Eu tenho, né, estou há quase dois anos fazendo esse pós-doutorado com a Fundação Rosa Luxemburgo, estou trabalhando com o Urich Brand agora tentando configurar um pouco mais dessa discussão sobre como a extrema-direita trata da natureza. e é muito importante para a gente reconhecer que não tem como destruir o bolsonarismo sem estar levando em consideração o que tem acontecido com a fronteira das florestas em relação ao agronegócio, sem levar em consideração o negacionismo climático ou o que a gente também pode falar como a pós-tergação climática. Ah, é um problema, mas fica para amanhã, estamos lidando com outra coisa. A ecologia nos traz essa necessidade de conectar tudo. não tem, e é difícil, conectar as coisas é difícil, porque a gente sente exausto, né, é coisa demais, é muita coisa acontecendo, mas este é o grande desafio de superar um sistema de totalidade. Então, o desafio está posto e não devemos simplesmente abrir mão do desafio porque é difícil, mas aí está essa tarefa, conectar as coisas e ver que todas as nossas batalhas no Brasil, elas estão relacionadas a questões ecológicas. Quando a gente fala da luta das mulheres, a gente se lembra que quem está na frente das lutas ecológicas também são as mulheres, mulheres indígenas, mulheres campesinas, jovens mulheres nas escolas. então nós precisamos conectar com a questão do racismo ambiental que é muito frequente no nosso país e também indica porque tanta gente não liga para a possibilidade da perda de território nas pequenas ilhas do Caribe e do Pacífico, que são as que menos contribuem para o problema efetivamente e que sofrem um risco gigantesco. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente fechar aqui falando um pouquinho de solidariedade internacionalista, que essa é uma questão que não dá para ficar por fora. Quando a gente passa a pensar ecologicamente, quando a gente entende que o materialismo histórico e dialético é o materialismo histórico e dialético e ecológico, a gente compreende que nós estamos juntos nessa situação, que a coisa está absolutamente apertada, não temos mais tempo a perder, não temos mais o privilégio, nunca tivemos, mas não podemos mais brincar de ter o privilégio de errar. Estamos correndo quanto tempo? O tempo não está ao nosso favor. O capitalismo acelerou muito o seu processo de destruição da natureza. Então, isso exige que até a nossa maneira de pensar a geopolítica seja uma maneira sensível ecologicamente. E aí vai entrar uma questão que muita gente está se esquecendo. A gente vem vindo um período aí de maior migração climática, um período aí de mais instabilidade de secas e de enchentes. Então, a questão da fome, se já é um problema sobre o capitalismo hoje, a tendência é que aumente e não dá para tratar nada disso sem estar ali questionando o papel do mercado financeiro, que é um dos grandes pilares do sistema capitalista hoje e da própria destruição da natureza. então, se qualquer pessoa aparecer falando que tem sim uma solução para mudança climática e ela passa pelo mercado financeiro, abre o olho que é mais uma enganação. Obrigado, Sabrina. É sempre bom te escutar. Eu estou super ansioso, estou com um pouquinho de inveja porque você já leu o livro, eu só consegui ter acesso a uma parte dele. Eu tenho certeza que essa obra vai fazer muito sucesso aqui no Brasil, com o prefácio de Sabrina, a obra do Correio, o ecossocialismo de Marx. Estou muito ansioso para ver e acho que vai ser um sucesso com certeza. nesse sentido aí, Correio, o que você tem para mandar de mensagem para o Brasil nas suas considerações finais? Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui. Ok, Sabrina mencionou sobre a solidariedade internacional, e eu espero que isso vai ser um novo passo para a solidariedade internacional entre o Japão e o Brasil, ou na Ásia e na América Latina. Eu acho que nós tivemos duas pequenas conexões e a solidariedade no passado. E eu acho que a esquerda, eu acho que a esquerda, hoje é tão forte, e eu acho que nós realmente precisamos aprender da EU. Parece que na América Latina tem muitas coisas acontecendo, e é muito dinâmico, e eu estou muito feliz que o Boi Temple decidiu publicar meu trabalho, e eu espero que isso seja não o fim, mas o começo para a nossa colaboração e eu espero que vocês gostarão do meu livro, e eu também agradeço criticismo, claro, e, sim, espero que esteja no futuro. Obrigado.